Bom dia a todos, meu nome é Guilherme Kunz, sou professor de Conscienciologia desde 2001, hoje voluntário da Unicim no Conselho Científico e hoje aqui pelas palestras online da PECS vou estar apresentando a palestra referente à assertividade interassistencial dentro do contexto da PROEX Antes de começar a apresentação, eu gostaria de verificar primeiramente, conhecer um pouco das pessoas que estão presentes quem é de primeira vez, poderia responder no chat sim, quem é de primeira vez, só para a gente ter uma ideia do que vocês já conhecem e independente de já conhecer a Conscienciologia ou não, já deixo aberto desde o início para qualquer pergunta pode mandar diretamente pelo chat em qualquer momento da palestra mesmo questões relativas a conceitos da Consciologia, Neologismos, qualquer coisa que fique em dúvida Estamos abertos aí Ó, aqui ó, a Fran Cineide de Cuiabá está perguntando, entendeu a pergunta, mas é só para responder sim, quem é aluno de primeira vez primeira vez que está acessando algum conteúdo relativo à Conscienciologia Só para eu saber quantas pessoas já conhecem a Consciologia, para a gente poder dimensionar um pouco a profundidade da palestra Bem, então, concluindo a minha apresentação, eu sou professor universitário, sou engenheiro mecânico dou aula na universidade aqui na cidade de Foz do Iguaçu e venho pesquisando esse tema, interassitividade, assertividade interassistencial pelo seguinte motivo, né desde criança, desde adolescente, sempre tive muita dificuldade no processo da comunicação e mesmo voluntariando na Consciologia, dando aula e tudo ainda tinha um pouco de dificuldade no dia a dia do voluntariado na inter-relação com os colegas a ponto de começar a complicar as minhas atividades dentro do voluntariado e a partir dessa necessidade, eu comecei a estudar o processo da assertividade e no estudo da assertividade, o que existe de assertividade, que eu já vou dar definição para todos da bibliografia comum, né, que a gente encontra nas livrarias eu observei algumas técnicas, né, e vou tentar passar para vocês aqui como essas técnicas podem nos auxiliar na interação com os nossos colegas seja no voluntariado, seja na família, seja no trabalho, no dia a dia, de maneira geral a palestra, ela está dividida em duas partes a primeira parte, vou dar uma introdução sobre o tema, definição e o princípio da descrença, brevemente se alguém tiver alguma dúvida com relação à Consciologia, também pode perguntar e na segunda parte, aí sim, vamos entrar no aspecto da assertividade inter-assistencial no processo do auto-enfrentamento e algumas técnicas para a gente poder qualificar esse processo da comunicação visando ter uma comunicação com a menor quantidade possível de ruídos ou seja, ter uma comunicação mais clara e objetiva em qualquer um dos nossos meios de relacionamento então aqui sobre o autor eu já comentei sobre o curso, a motivação então foi a que eu havia dito antes de uma dificuldade pessoal, né, no inter-relacionamento no relacionamento com os colegas e aqui, frisar o objetivo dessa palestra mas com relação a parte, vou trazer um pouco mais de exemplos relativos a parte de voluntariado em si, tá visto que a ProExis, né que é o tema da especialidade de trabalho da PEC tem como cláutula pétrea o voluntariado uma vez que a minha dificuldade de comunicação começa a afetar o desenvolvimento das minhas atividades de voluntariado né, seja ele dentro da Consciologia ou não no caso, em questão é dentro da Consciologia o problema da comunicação sim é um dos problemas sérios aí no desenvolvimento da nossa ProExis visto que a ProExis, ela é grupal, tá a metodologia, ela foi eu vou apresentar aqui pra vocês o que a gente foi os exercícios, né, os laboratórios que eu fui propondo fazer e quais os resultados que eles deram e a organização eu já havia passado aqui no slide anterior então os objetivos do curso primeiro, por que tenho dificuldade de ser direto na minha comunicação, né por que que tem pessoas que às vezes na hora de expressar uma vontade ou na hora de responder uma pergunta fazem, dão muitas voltas e tem dificuldade de ser autêntico nessa colocação e aí vão trazer também as diversas formas de caracterizar os tipos de comunicação e algumas técnicas pra melhorar essa objetividade ou seja, ser direto na comunicação e expressar de uma vez o que você tem vontade de falar uma vez que a pessoa tem dificuldade no processo da comunicação ou seja, insere muitos ruídos na comunicação cabe perguntar também quais os ganhos que tem em ser confuso na minha comunicação a gente vai observar mais adiante na palestra que em parte truncar ou tornar uma comunicação ela menos direta e objetiva pode ser também um processo de evitar um posicionamento e por sua vez uma manipulação outro objetivo é como posso medir meu grau de assertividade a gente vai ver também que a assertividade pode ser dividida em quatro tipos de comunicação a pessoa pode ser passiva, agressiva passivo-agressiva, que é as duas juntas também chamadas de manipulativa e o assertivo em si, que é o objetivo principal a descrição de técnicas pra qualificar a comunicação muitas delas sempre envolvendo aqui técnicas que a gente encontra na bibliografia relativa à assertividade e as técnicas da consiologia como elas interagem a comunicação autêntica sem ruídos e portanto mais assistencial uma vez que você é mais claro na comunicação e essa comunicação não é só uma comunicação verbal ou oral visto que a gente está aqui no contexto da consiologia é uma comunicação holopensênica uma vez que essa energia ela está passando está sendo passada com mais autenticidade diminui a quantidade de ruído diminui o processo de dúvidas com relação ao entendimento da ideia e portanto é mais essencial visto que está tudo as claras naquele meio de relacionamento outro objetivo é a aplicação de técnicas para a qualificação da comunicação o estudo da consiologia e assertividade sempre fazendo um relacionamento entre essas duas áreas e qual o objetivo os dois objetivos principais então é o domínio bioenergético e a qualificação da comunicação é como integrar as técnicas de comunicação relacionadas à assertividade da biografia com o processo bioenergético todo o processo da comunicação geralmente ela é truncada por um processo emocional ou a pessoa começa a tremer na hora de estar falando um confronto direto o que bate no emocional e o emocional uma vez que está desestabilizado vai aparecer na parte da comunicação então todo o domínio emocional ele parte primeiro eu chamo isso de técnica sanduíche você trabalha com o mental soma e aí vem as técnicas para você se concentrar e racionalizar o processo da comunicação e o trabalho bioenergético então trabalhando com o energossoma e com o mental soma você consegue fazer um domínio mais apurado do psicosoma principalmente em situações que a pessoa não está confiante ou estubeia na hora de comunicar e as emoções se sobressaltam e o processo da comunicação por sua vez vai na mesma linha acaba tropeçando pessoal pode ficar quem quiser perguntar já está aberto e também qualificar os ambientes equilibrando-os a partir de uma postura assertiva a postura assertiva ela não é só relativa a gente vai definir daqui a pouco o que é assertividade mas a postura assertiva ela não é relativa somente a você se expressar de uma forma clara mas também de você auxiliar o interlocutor a se expressar de uma forma clara também por exemplo se você está em uma reunião e um das pessoas que está em uma reunião começa a ter uma posição agressiva por exemplo que técnicas eu posso utilizar seja elas técnicas energéticas e técnicas de comunicação para que a pessoa perceba que ela está sendo compreendida que ela está sendo ouvida e minimizar o processo da agressividade na comunicação dela então uma vez que você consegue identificar isso em você você também vai conseguir identificar isso no outro e no momento que você estiver dialogando com a pessoa quer por exemplo a gente vai ver as definições passiva passiva agressiva ou então agressiva você consegue também auxiliar o grupo naquele debate para manter um holopensene mais rígido e equilibrado para que as ideias não só suas mas quanto do interlocutor saiam de uma maneira mais clara então aqui a Márcia de Campinas está perguntando como o tachipsiquismo pode ser abrandado para melhorar a acerção na comunicação verbal o tachipsiquismo é um ponto positivo a pessoa pensa rápido agora além de pensar rápido ela tem que também estar sempre atenta no processo da comunicação para ela sair e não atropelar as ideias então é o processo da pessoa pensar antes de falar mas antes a gente vai entrar nesse ponto em específico daqui a pouco só que antes de a gente entrar nisso eu vou só passar para a próxima lâmina aqui que a gente vai começar a fazer a definição do que é a assertividade para poder caracterizar qual é a relação de fato da assertividade com o tachipsiquismo então a assertividade ela tem vários conceitos e durante a história houveram algumas distorções sobre o conceito de assertividade e em alguns momentos as pessoas que se consideravam assertivas eram a certo ponto agressivas então eu trouxe alguns conceitos até também para mostrar o que não é assertividade conceito 1 a afirmação dos próprios direitos e expressão dos pensamentos sentimentos e crenças de forma direta honesta apropriada de modo que não viole o direito de outras pessoas observem que eu grifei a parte do direito das outras pessoas porque a assertividade diferentemente da agressividade a gente tem que levar em consideração a capacidade e o interesse do outro ouvir o que a gente está querendo dizer por exemplo existe um artigo na revista Consciência da Flávia Cerqueira que coloca o binômio qual é o limite nesse artigo ela descreve bem ela faz a proposta do binômio que você consegue verificar o limite entre uma verpon que você vai falar uma coisa uma ideia original algo importante para a pessoa mas também tem que levar em consideração a capacidade da outra pessoa e o interesse da outra pessoa em receber aquela verpon então tem que relacionar tem que estar sempre atento ao direito ao direito no sentido da pessoa ouvir mas também no processo do para-direito quando começa a qualificar o processo da comunicação e a pessoa começa a sentir mais confortável nas relações seja uma discussão mais calorada ou não ela começa com o tempo a desenvolver o que a gente chama de paratatos também com relação à comunicação então não é só o processo de estar ouvindo o direito daquela pessoa mas também você começa com a calmia durante o processo da comunicação começa a observar também o que ocorre em volta ou seja um paratato de ver até que ponto você pode ir e até que ponto você deve segurar um pouco ou não é o melhor momento para colocar aquela informação mas isso aí com o tempo a gente vai desenvolvendo essa maturidade um outro tipo um outro conceito uma definição é a habilidade esse do Gouveia habilidade que se manifesta em situações de interação interpessoal caracterizando-se por comportamentos que revelam a capacidade do sujeito de discordar de outrem dizer não autoafirmar-se e fazer exigências sem constrangimentos e expressar livremente qualquer sentimento seja ele positivo ou negativo uma das grandes dúvidas ou erros conceituais que as pessoas tem com relação à assertividade é confundir assertividade com acerto não significa que está certo significa que é autêntico daquela pessoa ou a comunicação está de acordo com a vontade com as ideias que aquela pessoa quer expressar é diferente de acertar e errar depende de acertar e errar é o que a pessoa está com vontade de expressar naquele momento outra definição ser assertivo significa tomar suas próprias decisões sobre o que você virá ou não fazer e aceitar as consequências e as responsabilidades pelo seu comportamento e questão principalmente com relação às responsabilidades ser afirmativo que é anuais na realidade se você for anuais vai ter assertivo ele vai te remeter para a afirmação é declarar algo com muita segurança cujo teor confia profundamente seja positivo ou negativo do qual assume inteiramente a validade nesse aspecto de assumir inteiramente a validade aí se sobressalta um aspecto que é a parte da experiência da pessoa eu posso ser assertivo com tudo que eu tenho experiência com tudo que eu tenho um aspecto lógico por trás por tudo que eu vivi todas as minhas experiências por isso uma das grandes ferramentas para o processo do desenvolvimento da confiança e da assertividade ou seja a pessoa não ficar com receio na hora porque não interessa se está certo ou errado interessa que a visão dela a vontade dela a experiência dela é o princípio da descrença que não acredite em nada nem no que informarem aqui nessa apresentação experimente e tenha suas experiências pessoais uma vez que a pessoa tem um ponto uma forma de experimentar uma forma de experimentar no ponto de vista científico a sua vida ela começa a ter um arcabouço de experiências um arcabouço de vivências que permite ela a expressar essas experiências de uma maneira muito mais tranquila e serena é interessante quando você vê por exemplo uma pessoa falar se ela está pouco segura com aquela informação naturalmente você consegue perceber por exemplo na fala se ela está segura ou não com aquela informação por exemplo se eu lhe pergunto para vocês alguma coisa relativa ao estudo que vocês estão fazendo se você vivenciou aquele estudo você vai responder de uma maneira muito mais tranquila e serena e assertiva se você muitas vezes a pessoa ela não vivenciou não experimentou aquilo ela pode ter um um pouco de receio com relação à colocação e isso vai aparecer na fala aqui a Terezinha está colocando que a definição mais assertiva em relação à interassistencialidade pode ser a do Gouveia se eu voltar aqui a verdade está duas atrás concordo na realidade todos eles pegam alguns aspectos por exemplo a assertividade é interessante ver todos esses conceitos porque por exemplo na do Gouveia ela ainda falta o processo do direito das outras pessoas do processo de responsabilizar-se com relação àquela informação ou seja de assumir a responsabilidade então todas as definições ali são válidas mas é interessante ver elas em conjunto para verificar o que uma fala e a outra deixa de passo em branco a Márcia aqui de Campinas perguntando como evitar o erro de julgamento em ser considerado sabetudo devido a qualificação da assertividade olha se vão julgar ou não assim a intenção que você coloca ela é extremamente importante a intenção de auxiliar o grupo ou a pessoa a uma solução àquele problema se a energia que vai passar naquela comunicação é uma energia de assistência as pessoas percebem ou vai ficar esse processo de julgamento fica secundário mas é importante avaliar a intenção na hora de colocar a gente até tem uma lâmina mais adiante com relação a parte da intenção que de fato é um dos matamorros do processo da assertividade às vezes a intenção é de mostrar o erro do outro no processo do esclarecimento ou de mostrar o quanto o outro está atrasado ou de mostrar o quanto o outro está atrasado com relação à programação dele quando a intenção mais cosmoética a intenção cosmoética seria auxiliar o outro a superar aquela dificuldade ou ajudar o grupo a achar uma solução melhor que seja o melhor para todos então o aspecto da intenção ele vai se apresentar na energia que vai ser transmitida e isso fica bastante evidente na hora da comunicação aí o Rodolfo aqui está perguntando também como confirmar ou avaliar se a pessoa interpretou a informação corretamente isso aí de fato é uma dificuldade que a gente tem porque às vezes a gente fala quem é professor conhece por exemplo uma turma de alunos vocês entenderam entenderam entendemos sim entendemos conferem conferimos aí chega na hora da prova as pessoas não entendem nada mas aí existem você vai fazendo você vai fazer uma sondagem para verificar se aquela pessoa percebeu ou não fazendo perguntas tangentes àquela ideia que você passou mas isso são técnicas e dependendo do contexto você pode usar mais uma ou outra e ir sondando verificar às vezes fazer uma pergunta que obriga a pessoa a repetir aquilo para ver se de fato ela entendeu mesmo assim existem pessoas com dificuldades muito grandes de comunicação já tive exemplos por exemplo de uma reunião que haviam eu vi haviam três pessoas explicando a mesma coisa para uma e mesmo assim passaram semanas e observou a pessoa como entendeu completamente diferente aquilo que as três pessoas falaram naquela reunião aí a gente coloca os 50% de cada um não foi houve provavelmente uma falta de assertividade nas pessoas que estavam falando até porque eram três mesmo assim e também da pessoa de compreender mas dentro da necessidade dentro do possível a gente vai sempre tentando sondar para ver se a pessoa entendeu de fato aquilo voltando aqui ao princípio da descrença então ele é peça-chave o pesquisador é o próprio objeto de pesquisa ou seja ele te oferece instrumental e recursos para a experimentação e essa experimentação é que vai dar segurança no processo da comunicação a desmistificação e a desmitificação sem os corantismos sem gurus sem dogmas sem inscrições sem ingenuidade e com prioridade o princípio da descrença sempre tem lembrado sempre vale a pena lembrar que a gente deve experimentar não é atrás dos outros mas dentro daquela curiosidade útil existem coisas que de fato não devem ser experimentadas como por exemplo drogas que tem sequelas sempre cuidar nesse sentido mas dentro do possível a gente deve sempre procurar essas próprias experiências porque tem uma relação direta ali embaixo se você verificar é vivência ou seja experimentação dentro do princípio da descrença não é só viver a vivenciar mas vivenciar sobre um olhar científico ou seja ter experiência fazer análise daquela experiência e propor uma nova experiência uma abordagem científica sem perguntar o porquê 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 e porquê para qualquer coisa que a gente faça essa experimentação sobre um aspecto científico vai te gerar um conhecimento sólido sobre aquele assunto que vai te gerar uma confiança e que vai te gerar uma assertividade então porquê então porquê estudar assertividade inferencial você já evitou argumentar com outra pessoa quando a discussão assume o caráter de confronto ou seja quando uma discussão assume o caráter de confronto os ânimos as emoções elas ficam alteradas e isso pelo processo a gente sente também pelo processo energético se numa discussão você olha e a mão está tremendo significa que já pegou o próprio aspecto psicossomático somático e já não está naquela tranquilidade para debater então além das técnicas que a gente vai ver aqui uma técnica essencial que a gente já deve colocar desde já é o processo do domínio bioenergético trabalhando com o estado vibracional o estado vibracional em conjunto com o processo de encapsulamento que é o próprio estado vibracional na profecia e algumas técnicas de comunicação você consegue se manter mesmo em condições de confronto numa serenidade permitindo você auxiliar o grupo a sair daquela solução de confronto assim priorizando uma solução grupal para aquele motivo daquele confronto ou então deixou de expressar o que pensava porque sabia se abrisse a boca colocaria uma pessoa em situação embaraçosa aí também tem que avaliar o processo da omissão deficitária uma coisa é você omitir uma informação porque não era o melhor momento porque de fato aquela pessoa não estava preparada e nem interessada em ouvir agora outra coisa é você omitir a informação por uma questão pessoal como é que por exemplo como vai ficar a minha imagem será que eu vou ser julgado que nem perguntaram antes será que eu vou ser julgado como sabe tudo com relação a isso se o processo da decisão é um processo com relação a autoimagem um processo de egoico nesse sentido da comunicação aí já se transforma em uma omissão deficitária e uma vez se transformando em uma omissão deficitária isso também é uma perda de oportunidade para ajudar os outros a esclarecer sobre aquele conteúdo e dependendo do que for ainda vira uma espécie de acompliciamento com relação àquilo uma vez que quem cala consente então você é cúmplice daquela situação e o receio da pessoa de se sentir mal ou emocionalmente não estável durante o processo da comunicação é um dos motivos ou a pessoa não quer sentir aquela dor de barriga ou tem receio de se arrepender do que for falar é um dos grandes motivos da pessoa se abster e não se colocar isso seria omissão deficitária e omissão deficitária é anticosmoética disse o que queria mas depois se arrependeu ou então perdeu a calma e tentou justificar sua falta de controle jogando a culpa no outro em relação ao arrependimento o maior problema é o processo de autointoxicação que isso gera depois você no processo da omissão deficitária também digamos que você participou de uma reunião uma reunião de voluntariado estava sendo colocada uma questão você tinha uma ideia por um motivo ou outro pessoal você não colocou fez uma omissão deficitária naturalmente quando você chega em casa ou sai da reunião fica arrependido por exemplo por não ter falado ou por ter falado que nem o item 3 ali algo que não gostaria de falar ou da forma que falou talvez de uma forma agressiva esse processo de ficar revisando de ficar revivendo mentalmente aquela no seu ponto de vista aquela falha de comunicação naquela reunião gera um processo de autointoxicação energética porque a pessoa ela fica como se tivesse dado um curto circuito com relação àquela informação vira uma ideia fixa isso gera um desgaste isso gera perda de energia uma vez perdendo energia gera perda de vontade pode gerar uma baixa autoestima e assim vai dentro do processo então sempre tem em mente que a perda por não fazer nesses casos ela pode ser muito maior do que a perda por fazer ou às vezes errar fazendo porque errar fazendo a gente aprende no processo da experimentação e não fazer gera um ciclo vicioso que a pessoa pode entrar no processo de autointoxicação visto que ela fica revisando rememorando e se eu tivesse feito aquilo e por que eu não fiz aquilo e aí gera um processo de autoassade moral e um desgaste energético e a Márcia aqui está complementando que sempre há possibilidade de desculpar admitindo a própria falha naturalmente a pessoa uma vez que ela fez ela volta atrás e corrige o problema é quando não faz e não expressa e aí que pode gerar um processo de autointoxicação com relação àquela omissão deficitária por que isso dá assertividade também você gostaria de lidar com confrontos com mais facilidade de satisfação sentir-se menos estressado porque essa intoxicação essa perda de energia também gera um processo de desgaste de estresse adquirir maior autoconfiança agir com mais tato e para tato que uma vez que você está mais tranquilo como eu falei repetindo uma vez que você está mais tranquilo numa exposição numa colocação mesmo num momento de confronto você tem mais atenção ao processo extra físico daquela discussão então você também desenvolve o para-taço além do tato melhorar sua imagem e credibilidade aí com relação à expressão da ideia afinal você pensa alguma coisa uma pessoa por exemplo que vai frequentando lugares e não se expõe não se sabe nem o que ela pensa e isso é um problema não de imagem mas de de posicionamento pessoal perante o grupo as pessoas re-reconhecer pelas suas ideias então o que você está trazendo ali também ou seja uma pessoa que contribui expressar desacordo de modo convincente sem prejudicar o relacionamento saber dizer sim e saber dizer não a gente observa eu trabalhei no voluntariado na coordenação do voluntariado no IPC durante algum tempo e a gente observava e depois que eu fui fazer esse estudo aqui de atividade mas eu consegui classificar uma série de problemas de voluntariado das pessoas por um processo de comunicação por exemplo de evitar um desacordo ou seja aquele voluntário que muitas vezes você pede para ele fazer alguma coisa ele sempre diz sim 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 e vai fazendo quando ele na realidade ele está tendo uma postura passiva gostaria e teria trafóres teria condições de desenvolver outras atividades porém não tem autoestima e vontade não tem uma condição suficiente para colocar isso para o grupo por exemplo a pessoa geralmente cria uma série de processos fantasiosos que impedem ela de colocar para o grupo por exemplo que gostaria de sair de uma atividade para outra que seria mais prazerosa para ela trabalhar sempre lembrando que a gente tem que levar em consideração dentro do estudo da ProEx as suas capacidades e as necessidades do grupo mas a gente consegue casar as duas coisas desde que a pessoa faça algo que lhe dá uma satisfação pessoal isso é importante o problema é que quando há um problema de comunicação ou a pessoa tem uma postura passiva autenticuldade de dizer não acaba assumindo uma série de atividades que não gostaria de fazer e com o tempo isso vai gerando um descontentamento uma falta de vontade um desconforto naquela execução das tarefas e acaba saindo sem muitas vezes explicar para o grupo os motivos daquela saída resistir a tentativas de manipulação ameaças chantagem emocional e bajulação muitas vezes numa conversa ou num debate você está discutindo com a pessoa está querendo lhe colocar esses exemplos de assistividade vocês encontram muito na bibliografia relacionadas à parte administrativa porque isso é muito presente na vida das empresas mas também do voluntariado conciológico mas pode acontecer de as pessoas estarem querendo por exemplo me colocar uma atividade que você não gostaria de fazer mas você não tem argumentos ou não tem uma acalmia de colocar não consegue ainda colocar isso de forma clara então existem técnicas como por exemplo a técnica do disco quebrado a técnica do disco quebrado a pessoa ela simplesmente repete o que ela a posicionamento dela sem ter que rebater o argumento da pessoa que está colocando então por exemplo para chegar olha você tem que fazer isso eu não não gostaria de fazer ah mas se você não fizer isso vai daquilo aquilo outro não gostaria de fazer e a pessoa vai temperando e colocando um posicionamento firme com relação àquilo sem a necessidade de elaborar argumentos com relação ao que a pessoa está falando às vezes a pessoa tem um pouco mais dificuldade e isso é uma técnica que ajuda a ela se posicionar mesmo com pouca jogo de cintura com relação a parte de argumentação com o interlocutor isso no processo de manipulação ameaça é uma ferramenta excelente sentir-se melhor e fazer com que os outros também sintam-se melhor uma vez que você consegue controlar o psicossoma na comunicação você também consegue auxiliar os outros a fazer isso seja exteriorizando a energia por exemplo uma vez que eu estou calmo ao exteriorizar a energia para a sala ou para o local eu vou exteriorizar a energia do mesmo padrão que eu estou sentindo e essas energias estando calmas e serenas mesmo uma reação de confronto elas vão auxiliar as pessoas também que estão naquela situação a permanecerem ou auxiliarem elas a entrarem no estado também de acalmia e serenidade no processo de discussão visando a solução do melhor para todos então a Márcia aqui também está fazendo essa pergunta essa baixa estima e desvalia somente pode ser cuidada através da consultorapia ou há outros modos há outros modos a consultorapia ela é muito boa porque ela vai te ajudar a fazer a autoconsciencioterapia é uma técnica de auto-pesquisa e no processo da consultorapia ela te ajuda a fazer a autoconsciencioterapia e aí você consegue superar isso também mas também você pode usar a conscienciometria você pode dependendo de qual é o gargalo da autoestima da pessoa você pode fazer laboratórios você pode por exemplo fazer a autoestima relacionada à intelectualidade então basta ler ler e ler desenvolver a intelectualidade mas daí vai de casa para casa mas além da terapia eu também aconselharia a conscienciometria que um dos problemas da baixa autoestima é a pessoa não observar ou não ter em mente outras trafores que ela tem que ela não está levando em consideração observa que uma vez que nós somos consciências multisseculares já tivemos muitas vidas nós temos vários traços força envolvidos no decorrer de várias vidas que muitas vezes a gente não está dando valor a não estar usando nessa vida tudo que vem fácil a gente não valoriza a tendência humana é não valorizar mas uma facilidade que você tem nessa vida é resultado de sangue e suor de outras então a desvalorização dos traços força ela é um dos aspectos que auxilia a pessoa a não manter uma boa autoestima e nesse processo de identificação dos traços força a conscienciometria ela é uma excelente ferramenta então a ProEx uma vez que o voluntariado assistencial é uma cláusula pétrea da ProEx as técnicas de assertividade elas são relacionadas a isso para auxiliar que a gente desenvolva a nossa ProEx dentro de um grupo de voluntariado o voluntariado ele é um ambiente propício para a execução e para a experimentação inclusive dessas técnicas de assertividade visto que ali o que você vai perder afinal o voluntariado ele é feito por vontade própria você está escolhendo funções que você tem interesse de fazer sempre relacionando com as necessidades da instituição não tem dinheiro envolvido em grande parte então você é um ambiente propício um ambiente propício a fazer a experimentação a sinergia do trabalho assistencial cria o contágio a iniciativa glutinando pessoas interessadas e visa obter também um desempenho ampliado comparado àquele demonstrado isoladamente no desenvolvimento da ProEx o importante da ProEx grupal é a abrangência que a gente consegue alcançar com relação a ProEx em grupo logicamente a ProEx individual no nosso nível não estou falando de serenão estou falando de pré-serenão a abrangência que a gente consegue é menor do que trabalhando por exemplo em uma instituição ou em um grupo de pessoas por isso trabalhar para ter uma comunicação mais clara e objetiva auxilia nesse relacionamento dentro da instituição existem quatro tipos divididos de assertividade antes de começar aqui eu só vou indicar alguns livros que a gente encontra aí nas livrarias relativos ao tema assertividade então tem essas ferramentas geralmente são livros voltados para a administração como por exemplo da Você S.A. está aqui da administração do Você S.A. são livros bem diretos pequenos e objetivos geralmente eles vão direto nas técnicas esse outro livro aqui que é o processo do desenvolvimento profissional como lidar com pessoas difíceis aprenda-se a comunicar com clareza que são todos livros pequenos e objetivos com relação a técnicas e relacionamentos entre pessoas bastante exemplos bastante voltados ao processo administrativo tem também esse livro aqui que é da parte da comunicação assertiva já o título mostrando diretamente a relação da confiança na informação com assertividade uma vez que essa informação é fruto da experiência pessoal isso demonstra já um grande velho de assertividade e de sugestão também já que a gente está relacionando a ProEx indicar alguns livros relativos ao voluntariado uma vez que a pessoa tem bem claro para ela o objetivo dela estar voluntariando a intenção dela no voluntariado a comunicação dela também vai melhorar a inter-relação dela também vai melhorar o resultado do trabalho dela vai ser otimizado no trabalho voluntariado então visando aqui uma reflexão com relação ao voluntariado já que a gente está falando trouxe aqui quatro livros o trabalho voluntário também esse aqui mais para terceira idade o voluntariado uma ação com sentido também interessante e esse aqui em espanhol é uma forma de fazer ele ser voluntariado então são todos livros que relacionam interessante já que a gente está trabalhando em instituições que para quem está trabalhando com instituições sucessivas ou quem faz um voluntariado mesmo para as instituições sucessivas trabalhar e ver a abrangência a necessidade desse trabalho voluntariado e a intenção que ela tem com relação a isso para ajudar a ser mais efetivo e mais interessante essa experiência vamos começar por aqueles quatro tipos eu já tinha comentado antes o passivo o agressivo o passivo-agressivo também chamado manipulativo e o assertivo vamos começar aqui pelo passivo vamos fazer uma característica de cada um e já entrando na parte das técnicas utilizadas para o trabalho com essas características não quer dizer que uma pessoa ela vai ser ou só passiva ou só assertiva ou só agressiva ou só passiva agressiva às vezes a pessoa ela tem diferentes posicionamentos em diferentes contextos então a pessoa tem a tendência a ser mais passiva porém existem momentos ou locais ou grupos que ela participa que ela tem um posicionamento mais assertivo mas isso oscila o interessante desses exemplos dessas características é você perceber nos locais que você está trabalhando qual é a característica da sua comunicação e quando isso ocorre dentro do processo de auto-pesquisa verificar quando isso ocorre essas posturas não assertivas ou seja passiva passiva agressiva e agressiva e como qualificar essas posturas então as características da pessoa do tipo passiva ou seja das posturas passivas também deixando claro aqui que é interessante a pessoa trabalhar não dizendo que ela é passiva ou que ela é agressiva mas sim que ela tem posturas agressivas e ela tem posturas passivas ou posturas assertivas e assim também fica mais fácil inclusive da gente trabalhar e fazer a reciclagem desses traços então a característica da pessoa passiva ela culpa-se de tudo ela já imagina ela fantasia que se ela não se apresentar se ela não parecer de uma determinada forma as pessoas não vão gostar dela isso dificulta a autenticidade dela em determinados lugares ela evita abordagem direta nesse processo da evitação da abordagem direta é interessante ver o relativo a postura corporal a linguagem corporal é um dos livros que eu mostrei aqui também ou seja cruzar os braços olhar para o chão não olhar nos olhos ela cede ela cede facilmente pelo receio do confronto porque ela tem receio de que não vai lidar bem com o confronto ou seja que ela não está preparada emocionalmente parece uma pessoa frágil emocionalmente uma personalidade frágil ela se justifica excessivamente ou seja ela necessita de muita aprovação ela é sempre muito preocupada com a opinião dos outros e aí é um processo de imagem ou de autoimagem então tudo isso por exemplo uma pessoa que se preocupa muito com a imagem ela perde muito ela gasta muita energia para se comportar de uma maneira que ela não é se você se comporta da maneira como você é você não gasta muita energia para isso você otimiza a sua energia certo? visto que não precisa remodelar as suas formas agora a pessoa se travestir ela se transformar né ela tentar ser o que ela não é necessita de muito esforço e energia e aí vem o grande processo do cansaço e da perda da vontade por essa falta de energia ela bate bastante no processo da evolução então ela vai ter uma maior probabilidade de gerar um estresse ou um pobre burnout pela necessidade de se colocar de representar algo que ela não é então ela perde a naturalidade por sua vez obviamente perde a assertividade com relação a postura corporal mínimo de contato visual quieto voz hesitante fala confusa ou seja toda hora que ela está falando ela fica prestando atenção no que o outro está achando do que ela está falando então ela a comunicação ela fica truncada ao mesmo tempo que ela está falando ela está pensando no que o outro está percebendo do que ela está falando isso feito de uma maneira mais serena é positivo você está vendo quais as repercussões está tendo um paratato está vendo o ambiente extrafísico está vendo as repercussões energéticas está vendo as repercussões somáticas sentimentais energéticas mas uma vez que você está fazendo essa avaliação com receio da autoimagem isso gera uma comunicação truncada porque você a todo momento o processo de comunicação ele está percebendo também o que o outro está pensando e não é perceber o que o outro está pensando que geralmente isso é o processo fruto da própria imaginação daquela pessoa uma atitude defensiva postura encolhida braços cruzados pés cruzados mexendo as mãos inquieta isso com relação à expressão corporal algumas frases comuns ou comumente encontradas das pessoas que tem esse tipo de padrão se de o que penso ele ficará aborrecido isso aí já demonstra um processo de imaginação das repercussões que aquela atitude vai ter nos outros ou seja é totalmente contra o processo da experimentação científica a pessoa ela previamente ela considera e se colocar tal informação aos outros já vão ficar aborrecidos se ela não se comportar de determinada maneira não vai ser aceita pelo grupo e o que acontece que a gente tem visto geralmente é que uma vez que a pessoa toma uma postura mais autêntica se preocupa menos com esse processo de imagem ela é mais reconhecida pelos outros os outros vão cobrar mais dela aquela assertividade o que ela tem que é dela mesmo sem estar transformando sem estar manipulando já tentando prever que os outros não vão gostar daquilo as pessoas vão querer que ela seja ela mesma porque ela mesma geralmente vai ter uma energia mais aberta mais solta mais participativa mais comunicativa com mais vontade com menos intoxicação e ajudando a construção do trabalho do grupo bem é que eu sei não bem é que eu sim você tem razão a pessoa ela evita o confronto e já vai já desiste direto do debate dando a razão por é necessário ser querido e apreciado por todos tenho sempre que ter uma resposta adequada não devo interromper nem fazer perguntas em demasia ou seja a pessoa se ela pudesse sumir ela sumiria ela só não some porque ela tem um corpo físico mas ela procura o máximo possível dela para não chamar atenção e não atrapalhar os outros mesmo que isso passe por cima da vontade dela ou seja ela leva em consideração na cabeça dela ela está levando em consideração o direito dos outros mas desvalorizando a própria vontade e o próprio direito tanto faz o que for melhor para você é bom para mim aquela pessoa quer um sorvete quero qualquer sabor qualquer sabor então qualquer coisa está valendo quando ganho um presente digo obrigado e gostei muito mesmo mesmo que não tenha gostado aí também tem que ter uma questão de verificar a questão de bom som obviamente a pessoa ela tem que ser autêntica mas também ela tem que ter um bom tom nas relações não vai fazer uma desfeita também ela geralmente não quer incomodar e agora o que falo tenho que me justificar digo para a senhora fulana que ela está linda só para agradá-la mesmo que esteja horrível tenho que sorrir se não o que vão pensar não vou tomar muito seu tempo mas então observa que são todos relativos ao externo então nesse sentido a gente observa que o lock o lock o lock de controle o local de controle é o externo dela ela nunca é o que ela quer o que ela tem vontade de fazer é sempre o processo externo com relação a isso tem um artigo também na revista uma revista que relaciona uma revista científica que relaciona a parte da lock interno assertividade autoestima ou seja quanto maior a autoestima da pessoa maior assertividade quanto maior o lock interno da pessoa maior assertividade então isso foi feito em um estudo com um universitário eu não tenho aqui agora mas que demonstra que essas relações elas são diretas ou seja quanto maior o lock externo é inversamente proporcional a assertividade da pessoa a Marcia aqui está perguntando se o tipo passivo incita o tipo agressivo depende porque o tipo passivo geralmente ele gosta de ficar com pessoas agressivas ela não quer participar ela geralmente quanto menos ela poder colocar as opiniões dela e tiver alguém que manda e desmanda melhor para ela então elas acabam se atraindo e para o tipo agressivo também ele gosta de pessoas a tendência é encontrar pessoas que aceitem o que ele está falando que aceitem o comando que não questionem e evitem um confronto e a pessoa então acaba o tipo agressivo acaba atraindo o tipo passivo e o tipo passivo acaba atraindo o tipo agressivo é interessante ver no tipo passivo que o processo autistema dele só para outra questão relativa a essa da relação dos dois é que o tipo passivo ele tem a tendência de aceitar melhor críticas que denigrem ou críticas que colocam ele e ressaltam os trafares dele porque ele já se vê com muito trafares ele tem baixa autoestima então a pessoa que tem baixa autoestima aceita melhor o que fecha com a visão de autoestima dela ou seja ela vai aceitar melhor o que ela tem o feedback das pessoas o feedback negativo das pessoas por outro lado a pessoa que tem alta que tem uma boa autoestima ela aceita melhor feedbacks positivos do que feedbacks negativos por que? porque fecha com a auto com a auto ideia com a auto imagem que ela tem dela mesma fecha com a auto percepção dela então esse processo ele é ele é realimentado então uma pessoa que não tem o costume de expressar seus pensamentos seus sentimentos geralmente costuma mais dizer sim quando gostaria de dizer não mas não sabe dizer não aí nesse sentido o próprio processo da técnica do disco quebrado é uma coisa que ajuda a pessoa ela diz sim mas no primeiro argumento da outra pessoa ela diz não e no primeiro argumento do interlocutor ela já diz sim ela desiste da discussão e na técnica de discurado é uma forma de você não precisar ficar discutindo basta reafirmar e reforçar a sua posição com relação a sua vontade pessoal ela evita conflitos ela omite suas opiniões nesse sentido é uma omissão deficitária porque ela omite por receio de desagradar ela não quer atrapalhar o espaço dos outros ela só pensa em resposta depois que a oportunidade passou a ficha cai tarde demais isso é um exercício quando a pessoa ela geralmente a pessoa como ela tem receio de errar de colocar uma coisa que não vai ser bem vista ela pondera muito ela pondera demais e passa do ponto ela levanta tantas variáveis ela complexifica tanto aquela ideia por exemplo se eu falar o que o outro vai pensar mas se eu falar sim talvez ele entenda bem mas o outro não vai e aí ela começa a complexificar o ponto de passar ao timing ela perde a vez passa o timing e ela não consegue a tempo participar do debate e isso aí gera depois um processo de autotoxicação daquele ah por que eu não falei aí a pessoa vai ficar revendo refazendo revivendo mentalmente tendo um processo de autotoxicação com relação àquela participação que ela se omitiu deficitariamente se for agressiva pode responder muito vigorosamente com rispidez ou seja tanto agressivo quanto passivo é um processo de dificuldade de controle emocional então mesmo passivo às vezes quando ele vai se colocar ele passa vai do 8 para 80 ele vai para o modo agressivo quando ele vai para o modo agressivo aí você diz ah o que eu fiz aí a pessoa se arrepende e reforça posicionamento de passivo passa pela vida cheia de inibições perdendo uma série de oportunidades uma boa técnica para a pessoa pensar ela sempre uma pessoa que tem essa característica ela pode não é comum ela priorizar ou dar mais valor porque ela poderia perder se ela colocasse alguma informação ou se ela participasse ou se ela dissesse o que ela pensa e o que ela sabe e o que ela sente ela não valoriza o que ela poderia ganhar colocando o que ela pensa o que ela sabe e o que ela sente então se ao invés por exemplo da pessoa ela valorizar o negativo é aquela história do meio do copo cheio e do copo vazio ela começar a visualizar tudo o que ela pode ganhar com relação as suas experiências os seus experimentos a primeira coisa que vai acontecer a ansiedade ela diminui muito se a ansiedade diminui muito quando a pessoa ela perde o receio de errar porque ela está visualizando que ela vai ganhar a comunicação por sua vez com uma ansiedade baixa o processo da tremedeira ela diminui e a pessoa fica mais calma para colocar o que ela tem vontade de colocar ou se posicionar perante o grupo teve um verbete agora da Rosa há pouco tempo com relação a ansiedade vale a pena quem tiver interesse dar uma lida nesse verbete então ela vai perder uma série de oportunidades outra coisa para observar visualiza o seguinte digamos que você morreu hoje você morreu agora visualizando sinceramente o que você morreu agora aí você vai pensar puxa olha só eu tinha um corpo eu tinha no meu caso eu tinha um corpo tinha dois braços duas pernas eu participava eu sabia de um monte de coisa e não fiz nada com receio de me sentir mal com receio do que os outros iam pensar com problema de autoimagem com receio de não ser mais aceito e agora eu não vou fazer mais nada porque eu dessumei quando a pessoa pensa isso isso é uma técnica que eu uso de vez em quando eu penso puxa então qualquer coisa que eu fizesse eu estaria ganhando porque eu não fiz nada eu sou meio e não fiz nada então se eu de qualquer coisa que eu tivesse feito mesmo não acertado em cheio mas tentado eu estaria ganhando o que eu estaria experimentando e aí a pessoa começa a levar mais em consideração é uma forma dela começar a pensar levar mais em consideração o que ela vai ganhar com aquela atitude e não o que ela vai perder com aquela atitude aí juntando pode-se usar também a técnica do mais um ano de vida que foi proposta pela professora Mala Balona que a pessoa ela considera que vai o dessomar daqui a um ano de fato ela considera ela leva isso como uma verdade lógica e organiza sua vida ou seja vai colocando uma série de experimentos que gostaria de fazer escritos que não fez participações que não teve deixar tudo as claras falar com pessoas que estavam com problemas deixar tudo isso limpo as claras como se estivesse dessomando porque depois a dessoma não poderia fazer mais nada então essa parte também de engolir muitos sapos o grande problema disso é o processo de auto-intoxicação que gera depois e auto-intoxicação com o tempo pode gerar um processo somático seja de estresse seja de problema em cima calco seja mas pode gerar depois um processo somático devido a auto-intoxicação da falta de posicionamento perante o grupo nos momentos que era necessário ou seja devido ao excesso de omissões deficitárias os inconvenientes você não é levado a sério seu ponto de vista é ignorado você alcança menos do que o seu presidencial permite porque a pessoa na realidade ela não está vendo os potenciais que ele tem que ela tem por isso que ela está com o processo de auto-intoxicação abaixo por isso que ela está com o processo de passividade não é pacífico ela é passiva diferenciar bem um do outro ela sofre com o estresse gerado por você mesmo sua auto-estima está abalada as pessoas não respeitam porque ela também não se coloca ela não aparece não sabe nem o que pensa multidimensionalmente está errado ali gera uma série de bloqueios e intoxicações bloqueios começam quando a pessoa ela se reprime para não expressar os seus sentimentos isso pode ser um processo paragenético e também um processo mesológico que é muito comum também é um processo paragenético do passado por exemplo religioso reforçado pelo processo mesológico familiar da repressão quando a pessoa se reprime ela reprime todas as suas manifestações por exemplo na religião você não poderia demonstrar sentimentos sexualidade então tinha que ter uma repressão com relação a isso quando você reprime por exemplo o processo da sexualidade você está reprimindo seus sentimentos e isso acaba o processo da exteriorização da expressão da pessoa é pelo laringo chacra acaba trabalhando no laringo chacra também então por isso a relação do processo da sexualidade da repressão com o processo laringo chacra que é a expressão da consciência de uma maneira mais clara objetiva e assertiva então esses bloqueios dos chacras pelo processo de repressão e não poder aparecer quem ela é a pessoa se reprime ela evita se demonstrar o que ela pensa o que ela faz vai gerar o processo de bloqueio nos chacras e o processo de intoxicação então quando é indicado existem algumas condições que é indicado ser passivo quando é indicado quando os custos do confronto custarem mais custarem bem mais do que os possíveis benefícios ou quando estiver sob ameaça de violência física e quando é contra indicado quando o resultado for importante levando em consideração que a intencionalidade é cosmética todo resultado é importante então a pessoa muitas vezes ela relaciona o processo da expressão um daqueles itens que a gente colocou de definição das definições dessa atividade é a responsabilidade com relação ao que fala o que pensa e o que sente ou seja a responsabilidade com relação ao que expressa e a pessoa relaciona a responsabilidade com liberdade então é comum a pessoa não querer se responsabilizar com receio de perder a liberdade quando ela não quer se responsabilizar e toma e faz omissões deficitárias com receio de não perder a liberdade aí sim ela acaba perdendo a liberdade porque ela entra no processo de intoxicação existem características dela que ela não quer abordar e isso acaba sendo um prato cheio para assediadores ou seja uma vez que você está intoxicado e você está auto-assediado você não tem liberdade de pensar o que bem entender então a liberdade a pessoa que se responsabiliza pelo que eu falo a pessoa que é assertiva ela vai ter mais liberdade com o tempo ao ponto de quando chegar na dispersão na despertividade o ser desperto ela teria total liberdade de pensamento e isso não haveria nenhum processo de intoxicação bloqueio chacral ou mesmo assediadores extra físicos ou seja cunhas mentais no processo da formação do raciocínio e do pensamento da pessoa então a liberdade não posicionar-se também é um tipo de posicionamento a tendência a fuga da responsabilidade é ausentar-se e comitir-se aí perde-se a liberdade a frase comum não participo pois não desejo me envolver posso perder a liberdade que é esse processo que a gente acabou de falar quando que a participação ou seja a vivência científica a visão científica da experimentação ela produz conhecimentos sólidos ela produz conhecimentos que a pessoa tem total confiança e isso aumenta o processo de autoestima aumenta o processo da base dela e isso vai favorecer bastante liberdade por final ou seja ela vai ter liberdade de se estressar seja o local a condição seja o que for que estiver acontecendo por exemplo a pessoa que não tem o domínio com relação a comunicação ela perde a liberdade de falar em momentos de confronto na cabeça dela ela não está se colocando para não perder a liberdade mas na realidade ela já perdeu a liberdade quando ela se deixou de colocar então a pessoa ela fantasia fatos e a fantasia ela vai se relacionar diretamente com o processo do princípio da descrença uma vez que a pessoa tem o princípio da descrença ela vai propiciar experimentos ela vai diminuir a quantidade de fantasias então a pessoa fantasia muito com relação com o que os outros vão pensando a fantasia ela é como existe na passividade também existe muito fantasia no outro oposto que é a agressividade a pessoa agressiva ela fantasia que o outro está querendo ir contra ela ela fantasia na má intenção do colega também é um processo de fantasia certo? não há um processo de experimentação científica do processo da comunicação então mesmo da exposição é uma trava íntima que mantém a consciência estagnada desperdiçando oportunidades evolutivas e por final isso daria um processo da melim seria a melancolia ou a melex melancolia extrafísica quando a pessoa desçou e veio aquela série de oportunidades que ela teve e que desperdiçou por processos fantasiosos por incrível que pareça então aqui eu só puxei uma listagem dos medos dos maiores medos que as pessoas tem que isso implica nesses receios nessas fantasias que eu escutei aqui do Vieira 2003 medo heterocrítica medo da responsabilidade medo das energias conscienciais medo das cons medo das cons ciex observa nessa lâmina que a pessoa tem medo disso mas em todo momento ela está sendo julgada ela está interagindo com tudo isso medo heterocrítica ela não se coloca e ela vai estar sendo heterocriticada por uma postura que não é autêntica dela se eu estou querendo parecer algo que eu não sou eu vou ser pessoas fazem heterocriticas você é alto você é heterocriticado por aquilo que eu não sou é que nem a pessoa que colou e colou errado na prova o aluno vai lá e colou mas colou errado então ele recebeu errado pelo erro do colega quando o mais interessante seria que fosse receber errado mas pelo próprio erro que teria a chance de acertar também então a pessoa ela se transforma em algo que ela não é e também é heterocriticada por isso você não deixa de ser heterocriticada a gente tem que aprender a viver com heterocritico a responsabilidade nós já temos responsabilidade principalmente com quem está participando o processo da proexis isso já é uma enorme responsabilidade não tem como fugir disso você tem que aprender a lidar com isso energias conscienciais lidamos com energias conscienciais querendo ou não sabendo ou não que existem você está interagindo com pensenes você está interagindo com consins com ciex de todos os níveis tamanhos tipos culturas independente se você ignorar eles ou não continuando os medos medo de surpresas neofobia medo de comunicar-se medo de descobrir-se medo de descobrir-se é muito interessante porque a pessoa às vezes ela acha que fez algo muito ruim ou muitas vezes a pessoa tem não existe um pedaço do meu passado que ele é negro então se eu me expor as pessoas vão descobrir então a pessoa ela camufla ela se camufla para não aparecer aquele pedaço do passado dela aquela ideia que ela tem com isso o que acontece acaba-se criando uma moeda de troca com os assediadores por quê? uma vez que eu não quero que aquela parte do meu temperamento uma vez que eu não quero que aquela parte da minha história vá à tona não é que ela tem que ir não, ela não precisa ir à tona mas uma vez que eu tenho medo que ela vá à tona uma vez que eu cheguei num confronto uma vez que a pessoa chega num confronto e você vem aquela cunha mental assediadora dizendo assim se você se colocar eles vão descobrir o que você fez pronto você criou uma moeda de troca cada vez que você vai dar um passo pra frente a pessoa diz não, se você dá um passo pra frente eu vou falar daquilo que você fez lá atrás e a pessoa volta pra trás então ela estabeleceu um comércio com os assediadores porque extra fisicamente não há nada não há nada a esconder não tem como esconder então não é que você vai colocar pôr pra todo mundo o seu passado os acertos os erros mas ter medo disso é que gera o processo assediador então a gente não deve ter medo deve se entender deve fazer um processo de pesquisa compreender e reconhecer que fez falha ao invés de tentar escondê-las isso aí aí os assediadores usam como processo de suga pra sugar as energias da pessoa o medo de desomar o medo de reciclar e tudo isso pode acabar no processo da melancolia né que seria a série de oportunidades perdidas devido a vontade tíbia para o enfrentamento tá ou seja aí pegando o verbete lá do professor volta mini acanhamento oportunidades perdidas desperdiçadas né seria o trabalho voluntário desperdiçado ou seja a pessoa que eu falei lá no início da palestra ela tem um traforo que muitas vezes por não saber dizer não ou querer agradar né no processo de passividade ela acaba assumindo tarefas que ela não gostaria de fazer e deixando tarefas que ela teria trafores e poderia ajudar muito mais o grupo né então falta um processo de autoconfiança né tá então ela perde uma oportunidade de trabalho tá qualificada e o outro maxi acanhamento é aquela pessoa que devido ao processo de repressão de fantasias mesmo tendo uma dupla evolutiva ela ainda acaba trocando a dupla evolutiva por um amor platônico né então a pessoa ela é reprimida a ponto né de criar um amor platônico pra não precisar expor ou desreprimir se no processo dupla e aí a gente vê a importância aí do processo da afetividade madura no casal íntimo né na dupla evolutiva afetividade não só não só aspecto sexual mas o aspecto de troca afetiva né de namoro né de casal com os participantes tá então aqui o Cesar Simões aqui tá colocando né que a autenticidade a sinceridade a transparência né a virginidade na verdade deveriam ser o pano de fundo das relações e nas ICs né e elas são se você verificar todas as ICs elas tem instituições conscienciocêntricas tem nos seus estatutos né e o processo da clareza da cosmoética né que é muito mais amplo que isso porém as pessoas as pessoas né estamos todos em processo de construção e amadurecimento então é natural que a gente erre tá mas a gente tem que entender também o colega o nível de maturidade do colega de errar né assim como a gente tem possibilidade de errar o colega também precisa pode tem o direito de errar e a gente né tem aí o dever de procurar assistir né mas assim os ambientes eles são favoráveis a isso tá desconheço outro ambiente trabalha com cosmoética em nível de grupo né nesse sentido multidimensionalmente falando que a gente trabalha na licença e que você tem a oportunidade de experimentar né obviamente não somos todos serenões né mas estamos todos trabalhando pra isso tá continuando aqui então a pessoa pusilânime né ela busca justificar a sua covardia isso aqui é uma frase tirada do livro do Vicente né o que que leva a pessoa a fazer ser pusilânime ou ter uma postura passiva né primeiro ela leva uma das justificativas é o processo da ponderação né que eu até já comentei antes ela pondera demais ela gera muitas variáveis ela gera uma complexidade né visando não decidir na hora tá isso às vezes se você observar acontece de debates mesmo em grupo a pessoa às vezes complexificar para o grupo de tal maneira também evitando a decisão do completo do grupo né nesse caso aqui a gente tá falando da pessoa antes de expor ela levanta tantas variáveis antes da exposição que perde o timing tá e aqui outra fase do Vieira né o acanhamento inibe a criatividade e dos grandes voos de pensamento mantendo a consciência adulta com a síndrome do infantilismo por que o processo do pensamento uma vez que a pessoa é acanhada e reprimida ela faz um bloqueio do processo energético a gente já falou do processo da sexualidade do processo do aringo chacra e a energia ela não sobe né como deveria subir com a intensidade que poderia estar subindo pro processo mental somático da cabeça ela é bloqueada nos chakras inferiores cardio chacra lingo chacra sexo chacra pelo processo da repressão quando a gente processa a repressão mental somaticamente a pessoa se permite né e tem energia e tem vontade e auxiliar o desenvolvimento do processo da criatividade pelo processo além de desrepressão do processo energético do próprio paracéreo como encontrar então vontade e recursos para a autossuperação uma vez que a pessoa ela identifica que existe um processo de ruminação mental repressão devido a religiosidade né ou seja que se evitava expressar o sentimento a pessoa vive no mundo da imagística tá da imaginação uma vez que ela identifica isso e começa uma vez que ela tem esse processo de ruminação vive no mundo da imagística ela está muito intoxicada e perde a vontade né pelo processo ela tem pouca energia para ter vontade da superação então uma vez que a pessoa ela começa a raciocinar e entender né que ela tem que começar a experimentar que aquilo ali é a imaginação ela começa a ter mais energia e isso porque se desenvolver melhor a vontade dela alguns pontos cegos e portas abertas para a atuação dos assediadores é aquele da troca né o processo da troca o câmbio que você faz com os assediadores né isso aí também é um processo de suga para sugar as energias da pessoa passando aqui para frente então tudo isso vai ter que passar pelo processo de auto-pesquisa né ou seja a pessoa ela vai ter que compreender né os mecanismos que levam ela a pensar daquela forma né por exemplo uma pessoa que prioriza sempre levar mais em consideração o processo da perda do que dos ganhos né é uma forma a forma que ela pensa uma vez que ela entende a forma que ela pensa ela consegue propor soluções né e procurar sempre propor soluções criativas tá isso aí é interessante também conversar com outros colegas propor soluções para superar aquela dificuldade mas todo o processo ele deve passar pelo processo da auto-pesquisa então como a gente falou antes ali é o processo da técnica DD que é de inibição né e diálogo né da pessoa com a visando uma sexualidade uma afetividade mais madura e sadia tá o processo da auto-pesquisa tá passando um pouco mais rápido aqui e algumas dicas para o processo de auto-estima né pense que você e seu comportamento são coisas distintas tá para tentar avaliar isso de uma forma menos emocional todo mundo erra todo mundo está aprendendo né e uma vez que você erra procurar não desanimar que isso faz parte do processo do aprendizado mas a técnica da comunicação tá a gente não vai poder aprofundar muito isso aqui hoje já que a gente está no final da palestra mas a técnica da comunicação vocês podem ver nos livros de assertividade mas ela vai ajudar a pessoa a passar por essas discussões de uma forma mais tranquila tá só para reforçar duas técnicas que eu acho as mais interessantes no debate uma é o desse do disco quebrado que eu já falei antes que é a pessoa repetir o que ela fez independente do argumento do outro tá isso em condições que você observa que estão tentando ser feita uma manipulação com relação a sua decisão e a outra técnica que é bastante interessante dessas técnicas de assertividade é a técnica do registro né por exemplo digamos que você está discutindo com uma pessoa que está sendo agressiva o que é a técnica do registro é você repetir o que a pessoa de forma agressiva falou ela falou agressivamente você repete tranquilamente então por exemplo a pessoa vai chegar para você e vai dizer assim olha você não fez aquilo de uma forma agressiva aí você repete ah eu percebi que eu não fiz aquilo por quê? porque daí a pessoa que está sendo agressiva ela vai perceber que você está entendendo o que ela está falando então o que ela não precisa ser tão agressiva é que você já entendeu a ideia tá e a partir do momento que você mostra para ela que você está registrando que você está entendendo a ideia que ela está fazendo no passado você favorece também aí também pode entrar o processo entra também o processo da esterilização de energia tranquila serena né para a pessoa ir diminuindo o processo o processo emocional por isso que ela está entendendo que está havendo uma comunicação e que você está entendendo a mensagem então nesse sentido você ajuda a diminuir a agressividade do colega que está discutindo tá então você registra e coloca a sua opinião registra e coloca a sua opinião ou seja entenda o que você está falando você está falando isso, isso e isso né veja bem a minha divergência é nesse ponto né então você está registrando e mostrando exatamente para ela o seu posicionamento então isso é uma técnica que ajuda o outro a diminuir o grau de agressividade também tá então essas duas técnicas aí elas são bastante interessantes mas mesmo assim não desanime no caso de de errar né ou perder o controle né porque isso é natural e todo mundo está no processo de crescimento considere qualquer crítica né de uma forma mas avalie né nem tudo que falam é verdade mas sempre avalie leve em consideração né com discernimento não deixe de fazer algo por estar preocupado com a opinião dos outros né tenta levar o lock interno dê-se prioridade e dê prioridade a sua saúde faça exercícios hoje mesmo o professor Waldo colocou na teculha o processo da intoxicação né proveniente aí desse processo da autopensionização da pessoa passiva ou mesmo agressiva que se arrepende do que falou depois e fica revivendo aquele processo o processo do exercício o exercício físico a transpiração ela auxilia no processo da circulação ela auxilia no processo dos órgãos e ela vai auxiliar no processo da desintoxicação tá então o exercício físico juntamente com o processo da da desrepressão eles são grandes ferramentas né pra você ter uma comunicação e uma energia mais sadia então só pra concluir aqui deixar essa última lâmina aqui com as técnicas né que é a técnica de registrar né que eu já comentei a técnica de sondar questionar para auxiliar o interlocutor a basear-se em fatos né então a pessoa começa a colocar uma série de coisas né tenta ser agressiva ou manipulativa aí você começa a sondar ou seja a fazer perguntas procurando entender em quais fatos que aquela pessoa está se baseando para fazer aquela afirmação tá quando você pergunta em quais fatos auxilia a pessoa a refletir o porquê que ela está falando daquela forma ou seja os fatos são reais os fatos são imaginários eu carreguei nas tintas né ou seja você está ajudando o interlocutor a pensar sobre o que ele está falando a sentença de três partes que é afirmar a sua posição ou seja entende o que o outro diz né similar a técnica do registrar ou seja estou entendendo o que você está falando eu faço eu sinto eu penso dessa forma né e aí você coloca essas três partes você afirma a sua posição dizendo que está entendendo o que você está falando né a respeito do outro e informa o que sente e expressa o que quer né ou seja entendo o que você está querendo dizer eu sinto dessa forma e gostaria de fazer tal coisa né então isso de uma forma técnica auxilia na hora da pessoa mesmo quando nervosa se ela pensar na técnica auxilia ela a ter uma maior tranquilidade na hora da colocação né até que a discrebrada que eu já falei e por último aqui a parte da discrepância e das consequências discrepância é localizar na comunicação o que há de divergência exatamente o que há de divergência na comunicação às vezes as pessoas escutem e estão falando as mesmas coisas né então tentar verificar exatamente qual é a diferença da abordagem das duas pessoas tá e a outra coisa é salientar as consequências daquele posicionamento que a pessoa está tendo né ou seja por exemplo a pessoa chegar atrasada ou deixar de executar uma tarefa vai gerar tais consequências você está ajudando a outra pessoa a entender as consequências daquele fato daquela atitude e você vai estar ajudando ela a rever e procurar uma solução né pra evitar que as consequências negativas ocorram tá aí só aqui algumas perguntas tá a a a a a o professor há momento que diz sem diz s trafares das pessoas serem impulsando egoístas sem vontade ferre imagine digamos que eu tenho acesso desculpa eu não entendi a pergunta o m traço rj poderia mandar novamente não tá claro a 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 com relação a técnica do desquebrado é você repetir o seu posicionamento sem precisar entrar né digamos que sem precisar entrar no argumento né na lógica a a pessoa começa a lhe colocar por exemplo você deve fazer aquilo né ou você deve assumir tal tal coisa ou você não deve assumir tal coisa né ou seja ela quer que você faça alguma coisa que você não quer resumindo então você coloca isso olha eu vou fazer isso aí a pessoa fala ah mas e se isso acontecer mas aí você vai estar deixando tal coisa você vai estar fazendo tal coisa você repete é um desquebrado como se fosse um desquebrado não eu quero fazer isso não eu quero fazer isso meu posicionamento é esse isso é bom pra pessoa quando ela fica nervosa ela raciocina isso altera e desfruta no processo raciocínio então fica mais difícil pra ela estabelecer uma relação de comunicação com outra dentro do processo lógico de argumentação então se ela usar a técnica do disco quebrado ela consegue afirmar a posição dela perante uma tentativa de manipulação tá mesmo estando nervosa porque levando em consideração que a pessoa está aprendendo a lidar com esses confrontos mesmo estando nervosa então ela consegue manter aquela posição sem precisar entrar no processo de argumento então é só repetir o posicionamento isso é a técnica do disco quebrado tá a terezinha está colocando que só tem um comportamento passivo é de fato aqui só colocou aos outros só que não deu tempo suficiente tá mas aqui a gente chegou a caracterizar o passivo alguns exemplos de assertivo e agressivo e as técnicas tá é é interessante vocês podem nas biografias que eu passei vocês podem procurar a sugestão eu volto a sugerir aí na revista Consciência o artigo da professora Flávia Cirqueiro com relação a assertividade ali você pode ter mais informações com relação aos outros padrões tá aqui hoje deu tempo de fazer só o passivo tá mas assim mesmo a gente conseguiu concluir essa parte até a parte das técnicas né que essas técnicas aqui elas servem para qualquer um dos tipos tanto passivo quanto agressivo quanto passivo agressivo ou manipulativo e a Márcia que por último vai perguntar com relação ao conceito do loco interno loco interno é o locus de controle interno é quando a pessoa ela toma atitude perante o que ela pensa com relação àquilo e não o que ela acha que os outros vão pensar ou seja locus de controle externo isso aí da psicologia então ela leva ela toma atitudes com relação ao que ela pensa o que ela sente o que ela quer e as outras pessoas ao invés tomam atitude pelo que os outros pensam seria o locus de controle externo o locus de controle interno ele é diretamente proporcional ao processo da assertividade uma pessoa que tem muito receio do processo da autoimagem ou seja pensa valoriza muito mais o que os outros pensam dela do que ela pensa dela mesma é um loco de controle externo e isso é inversamente proporcional à assertividade acho que é isso vou chamar agora agradecer a presença de todos acho que eu respondi todas as perguntas aqui que coisa a gente pode mandar a gente responde depois primeiro deixando a sugestão então de vocês quem tiver interesse procurar na revista Consciência o artigo da professora Flávia Cerqueira existe uma biografia bastante extensa com relação à assertividade um livro muito bom bastante prático objetivo o direto é esse aqui que eu já mostrei na câmera vou mostrar de novo desses aqui eu acho mais os livros que eu apresentei o mais objetivo sucinto e direto ao ponto e prático agradeço a participação de vocês espero ter ajudado de alguma forma passar aqui a palavra agora para o professor Rodolfo para dar as acabativas aqui da apresentação obrigado ok Guilherme muito obrigado por essa participação na nossa conferência online da PECS todo sábado às 15h30 inclusive vocês estão convidados para o próximo sábado às 15h30 nesse mesmo site nesse mesmo local bom pessoal eu vou fazer hoje a divulgação do curso introdução à programação existencial nós temos inclusive alguns alunos participando que estão aqui nessa sala agora neste momento que estão participando do curso introdução à programação assistencial e a gente já abriu a segunda turma então a segunda turma ela será no dia 18 de outubro vai começar a primeira aula então já estão abertas as inscrições para vocês terem acesso às informações do curso basta entrar em www.apexinternacional.org barra introdução os objetivos do curso favorecer a compreensão do propósito de vida segundo a conscienciologia apresentar os conceitos básicos da programação existencial vai falar um pouco mais também sobre o que é ProEx propiciar a identificação do propósito de vida pessoal motivar a realização do propósito de vida então esses são alguns dos objetivos do curso então quem não fez quem não está participando do primeiro curso está convidado para o segundo curso bom pessoal era só isso até semana que vem às 15h30 no sábado encontramos vocês aqui um grande abraço e boa tarde e aí um grande abraço